A Federação Paulista de Futebol definiu a estreia do Bragantino no Campeonato Paulista da Série A2 em 2017. O jogo será em Rio Claro contra o Velo Clube, dia 28 de janeiro, às 19h. Olha a imagem do estádio aí, em Rio Claro, abertura do Braga na competição. Já o Esporte Clube Atibaia joga em Osasco, no dia 29 de janeiro, às 10h da manhã, contra o Grêmio Osasco. O jogo será no estádio José Liberati. Boa sorte para os times da região, para o Massa Bruta e para o Falcão, no Paulista.